Muito obrigado também pelo convite para estar uma vez mais no fólio. Os nossos dois convidados para esta sessão têm dois aspectos em comum. Vêm ambos do outro lado do Atlântico. O Paulo Werneck é brasileiro, o John Freeman é norte-americano. E têm ambos uma ligação à literatura, não só através da escrita, também existe, mas por dois projetos, o Paulo Werneck fundou e dirige esta revista brasileira chamada 451, uma revista de livros, uma revista literária, pode-se dizer. O John Freeman, talvez não seja necessário explicar a razão do título, é o responsável pela revista Freemans, que é uma revista literária. O John Freeman, que foi o editor-geral da revista Granta.